Recebemos então a TV Música por parte de moradores do bairro Conlongamento Del Morar denunciando uma questão de saúde pública que merece uma atenção mais precisa com mais de empenho das nossas autoridades da área de saúde pública. A informação é que nós já temos duas mortes confirmadas, uma criança de 2 anos, Lucas e um senhor de 62 anos por causa da febre macuosa. Essa doença transmitida pelo Carapato Estrela, há informações que é uma infestação da região do prolongamento do bairro Torado e há também informações de outras pessoas em tratamento. Então além dos dois órgãos, há dois outros casos confirmados de acordo com o levantamento laboratorial e as informações que nós temos é de que há outras pessoas com os riscos sintomas dessa enfermidade. Então nós queremos chamar a atenção das nossas autoridades de saúde pública porque nós não temos a informação de um trabalho mais efetivo de tranquilização, de controle dessa epidemia. Se é que há epidemia, há um receio, há uma preocupação das autoridades em não tratar esse caso de epidemia para não trazer um alato público. mas o fato é que colocaram lá na rechama onde a infestação desse Carapato Estrela, desse inseto, colocaram lá uma placa dizendo que é uma área de risco. Mas me parece que essa não é a medida mais efetiva de combate nem de controle. Nós queremos saber quais são os resultados das amostras que foram moletadas e foram feitos dos levantamentos laboratoriais no Ezequiel Dias. Qual que é a real situação para trazer tranquilidade às pessoas que estão assim ansiosas, angustiadas e estão vivendo com muita preocupação e com razão. Duas notas confirmadas, dois outros casos confirmados e muitas pessoas reclamando de sintomas que são parecidos da Féria Manuola. Estamos aguardando das nossas autoridades e coletivas.